Música Nem terminou Já tô morrendo de saudade O dia nem raiou A vida nem veio chamar E a rumo ainda nem apontou Nada em ano nem terminou A gente nem tocou o chão Nem ninguém avistou Na sombra da tarde Luz de cidade Onde olharei enfim Você desembarcou No filme da realidade A plateia se acendeu E fim Vem ver Já quero ver de novo a gente No dia que entra A vida no mesmo lugar A vida no mesmo lugar Retomar Quantas vezes quiser Da repente Um ponto qualquer A gente nem tocou o chão A gente nem tocou o chão Quem ninguém avistou Na sombra da tarde Luz de cidade Luz de cidade Luz de cidade Luz de cidade Você disse Que travou a vida no mesmo lugar A vida no mesmo lugar A vida no mesmo lugar Nem apontou Nem apontou Na real Nem terminou Nem apontou 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 Que travou a vida no mesmo Sei do väl ... ... Obrigado.